Muito bem, nós estamos aqui com o Xélida Ferreira, a chefe da Círia Tram Caxias. E por que realizar essa ação aqui na cidade, buscando aí? Vocês estão buscando qual o foco principal mesmo de vocês? O foco principal é conscientizar a população, o ciclista, o motorista, que respeite a faixa de pedestre. O pedestre precisa se sentir seguro ao atravessar a faixa de pedestre. E essa ação será ampliada em parceria mais uma vez com a Secretaria de Junta de Transportes do município, em vários pontos da cidade também, vocês vão atuar aqui na cidade? Isso, em vários pontos, também não só com ações educativas externas, mas também palestras em escolas. E essa parceria nós buscamos sempre para atingir o público maior da cidade de Caxias. No fundo a gente percebe que todo mundo é pedestre, né? Se você desce do carro, você vai usar uma faixa também, né? Com certeza, realmente, bem lembrado. Todos nós somos pedestre, apesar de ser um motorista de um veículo ou de uma moto, todos nós somos pedestre. Muito bem.